Fala, meu povo! Segundo episódio da primeira parte da terceira temporada da Maratoxinha de Breeders. Isso aí! Pra quem caiu de paraquedas por aqui, saiba que a Maratoxinha é um projeto nosso de longa data. Sim! Onde comunicamos a você, Carole? Carole! Estamos emocionados agora. Sobre cada episódio. Então, se você não viu o primeiro vídeo do primeiro episódio da terceira temporada, já está aqui no YouTube. Sim! E eu terminei o segundo episódio de Chorando. Ah, não tem como, né? Chorando. O que eu estou achando mais de um vídeo? É que eles mudaram a história. O argumento não é o mesmo do livro, a trama não está igual. O roteiro não é igual, está bem longe de ser igual. Mas, eles pegaram momentos específicos que eles sabem que são muito importantes para os fães. E estão adaptando dentro desse ponteiro. E vou dizer pra vocês, como fã de Breeders, como geral, independente de ter um livro favorito, era só isso. Os fãs de Kate, por exemplo, que queriam na segunda temporada. Ah, verdade. Podiam mudar. Da mesma forma que contou na primeira temporada da Filipe Simon. Não é igual ao livro, sabe? Mas, pelo menos, pontos específicos, assim, que a gente sabe que são importantes para o casal. Marcos. Tem marcos ali que são, assim, absurdamente necessários. Nesse episódio, a gente teve Penélope meio que despertando no Colin um olhar diferenciado quando eles estavam treinando. Sim. A gente teve um diário aberto. A gente vai falar um pouco mais quando chegar, mas só listando. Diário aberto com o Colin cortando a mão. A gente teve o beijo. O pedido do beijo, Wanda Mendes. E isso mexe com o coração de qualquer fã de Colin e Penélope. Então, o meu coração mexeu de um jeito diferente. Por quê? Porque eu queria que esse fosse a metade. Então, eu tenho uma teoria. Eu queria que o quarto episódio fosse esse. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele se apaixona por ela, de fato, nessa primeira parte. E a segunda parte é Lady Stoddall. Eu acho que a segunda parte fica com a parte da Lady Stoddall mesmo. Sim. E aí vai ter problema. Problemas porque o Colin odeia Lady Stoddall. É, isso já fica bem claro, né? Nesse início, nesses dois primeiros episódios. E fica bem claro o quanto ele está nutrindo um ódio muito forte. Muito. Isso aumenta. Agora é com a Penélope falando mal dela mesma. Ele está, tipo, mais angustiado ainda. Mas o que é interessante da Penélope, o que é bonito dessa construção e da divisão de Lady Stoddall e Penélope, é que as palavras dela cabem. Sim. Porque ela falou que não dava para não ser de outro jeito, porque senão ficaria muito na cara. Muito óbvio, é. E ela está falando o tempo todo. Ela está falando para ele, né? E ele não percebe. Mas é falando sem falar, essa que são as belezas. É. Essa que é a verdadeira beleza das palavras da Penélope. Total. A forma que ela utiliza os enredos, as palavras, é dúbio. Sim. Ela realmente vive duas realidades paralelamente. É. Ela tem essa dupla personalidadezinha acontecendo. Que foi o que deu na cara para a Eloise. A Eloise, na segunda temporada, descobriu que ela... Por causa do jeito de falar. Porque ela mudou o jeito de falar. Exatamente. Ela falou como Lady Stoddall. No momento em que a Eloise desistiu de procurar a Lady Stoddall, de investigar, a Penélope se baixou a guarda. Sim. Sabe uma coisa que eu reparei nessa temporada que está me parecendo assim? Mudou o roteirista, né? Não é mais o Cris. Então, a gente tem agora uma mulher guiando a história. E eu acho que muita gente vai associar as mudanças a esse fato. De termos uma mulher guiando a história de Bridgerton agora. Mas tem uma outra questão também que eu reparei assim na transformação narrativa. Os Bridgertons todos estão com mais espaço de tela. Na primeira temporada, a gente teve um foco muito grande na Daphne. Em vários momentos, a Francesca estava em cena, Ryerson, Gregory, e não tinha fala. Eram pessoas simplesmente silenciosas na sala, assim. Tanto faz. Na segunda temporada, acontecia a mesma coisa. Nenhuma fala. Foi a família inteira e ninguém falava nada. Nessa, não. A gente tem cenas pequenas que mostram a dinâmica da família. Como no início do episódio. Que tá o Colin, o Benedict, o Gregory e a Ryerson jogando carta. A Ryerson já tá se demonstrando ali do jeito que ela é. Aquele jeito, assim, super esperta, super sagaz, boa com jogos. Decorem isso. Ryerson é boa com jogos. Isso é importante pra história dela. E a gente tem ali uma dinâmica. Quando a Lady Danbury vai na casa dos Bridgerton também. Que tá a Francesca, a Ryerson, Lady Danbury e a Violet. A Ryerson tá interessada na conversa. Ela pergunta, ela participa, ela se mexe de um jeito diferente. Então você tem que ter um corpo presente. Ela já quer fazer parte daquele mundo, né? É, é muito legal isso. São personagens vivos na história, né? E que nas duas primeiras temporadas eram tratados como se fosse mais um vaso de planta na sala. Mas eu acho que é... Então eu acho que é uma diferença legal. Uma das coisas que... Eu achei isso legal, sim. Mas uma das coisas que eu tô sentindo, assim, muito distoante é o Benedict. Combina com a narrativa, né? Porque ele tá perdido mesmo. Ele não sabe o que vai fazer da vida dele. É, ele não sabe o que vai fazer da vida. Mas ele não parece ele. Então, ele voltou a se conectar ao Benedict da primeira temporada. Ele tá mais conectado ao da primeira do que ao da segunda. É, eu tive essa sensação de regressão. Então, mas eu acho que isso faz sentido. Ele viu que não adianta ele tentar nada. Que o Anthony sempre vai interferir, de alguma forma. Por ser o Visconde. Então eu acho que ele voltou ao ponto inicial. Ele tá perdido. Ele não sabe o que fazer. Mas eu acho que o ponto mais interessante dele, até agora, nessa temporada. Foi a conversa dele com o Mondrit, no baile. Que ele explicou, né? Sobre, olha, se você é solteiro procurando casamento, você tem que seguir as regras. Caso você não seja, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que ninguém vai tá nem aí. E é isso, assim. O Benedict enxerga a sociedade do jeito que ela é, né? Cheia de regras que são idiotas, assim. Então ele tá nesse momento de questionar ali, de tédio. Mas ele dança bem. Decorem isso, ele dança bem. A dança de Benedict é capaz de fazer mulheres se apaixonarem por ele. Exato. Pensem sobre isso. Todo um baile só olha pra ele por causa de uma dança. Exatamente. Então pensem nisso. Mas vamos pra Heloise. Eu acho que a Heloise é um ponto altíssimo desse episódio. Importantíssimo. Primeiro, que o trailer sempre mente pra gente. Ah, como assim? Algumas frases da Heloise, tiradas de contexto, são frases muito cruéis. Como qualquer frase. Como ela falando... Ela não tá pensando que vai casar com você, né? Essa frase no trailer... Parecia uma guerra. Parecia maldade. Mas aí, dentro do contexto da conversa que ela tava tendo pro Colin, ela tava preocupada com a Penélope, tava querendo saber mais dela, o que que tá acontecendo e tudo. E aí, dentro desse contexto ali das preocupações, veio essa pergunta porque ela não quer que a amiga seja feita de idiota. Exato. Então era mais num tom de preocupação com a Penélope do que de despeito, assim, de quero que a Penélope morra. Não é isso, sabe? E ela tá... Eu gostei bastante desse episódio porque mostra tudo isso que ela tá passando e as consequências das escolhas que ela fez, né? Sim, tipo, quando ela conta o segredo da Penélope do Colin pra Cressida. Ela conta de raiva. Então ela conta na frente de outras meninas. E ela acha que foi a Cressida que fez a fofoca e não foi. Foi uma das outras meninas. E aí, vou dizer pra vocês, ver Cressida dando um sacode na Eloise, vou dizer pra vocês que eu não acho que teria outra pessoa na sociedade pra dar o sacode na Eloise. Eu acho a Cressida pontual nesse momento. E é interessante porque a amizade da Eloise pra Cressida se tornou algo muito importante. Sim. E relevante porque ela tá mudando o que ela naturalmente faria, percebendo que o que ela fazia era errado, assumindo novas posturas na sociedade e mesmo assim a Eloise desconfia dela. É. E a Cressida leva em consideração o afastamento pontual da Penélope. Ela fala, ah, se você não quer ficar perto da Penélope mesmo, é importante então você se comportar dessa forma. Sim. Mas ela não fala assim, nesse segundo episódio pelo menos, ela não falou numa maldade. Ela se encaixou. É. Ela falou, tá, peraí. Então não é uma inimizade. É uma não amizade. Sim. E ela entendeu isso. É muito bonitinho. E respeitou esse espaço. E eu acho legal que é realmente aquilo que a gente tava conversando, de que a maldade da Cressida, o olhar maldoso da Cressida e o jeito que ela age socialmente. Totalmente da mãe, né? Vem da mãe dela, né? Então ela não é genuinamente assim. Ela sente falta de ter amigas de verdade. Ela sente falta de poder conversar sem precisar oferecer nenhuma fofoca. Tanto que no baile quando perguntam pra ela, você tem alguma fofoca? Ela fala, não, nada no momento. E sai. E isso é muito raro da Cressida. Ela sempre tem algo maldoso a falar de alguém. Que era a forma dela aparecer frente às outras meninas, né? E ela consegue ali refletir o que é mais importante. Ter a atenção dessas meninas que estão comigo só pela fofoca. Ou ter a amizade da Heloísa, que é realmente uma amiga, né? Então, tô gostando. Eu não imaginei que isso fosse acontecer, mas eu tô gostando da Cressida. Eu tô gostando da trama da Cressida. E eu acho que, de fato, de todo mundo daquela sociedade, só a Cressida poderia dar alguns ensinamentos pra Heloísa. E aí já me vem outra parada. No livro, temos a Cressida estragando um pouquinho algum momento da Penélope ali. Fico pensando se isso vai realmente acontecer na série. Eu acho que vai. Eu acho que vai. E isso só vai acontecer por causa desse desentendimento com a Heloísa. Com a Heloísa, sim. Porque, vamos lá, ela aprendeu algo com a Heloísa. Não valeu a pena aprender. Porque mesmo ela agindo diferente, ela continua sendo julgada pelo que ela era. Então, por que não agir da forma que ela sempre agiu? Porque ser boa, né? Porque ser mozinha. Se todo mundo vai continuar tratando. Se mesmo ela agindo de uma forma boa, ela é interpretada como uma pessoa ruim. E vou dizer que é mais ou menos o que a Penélope passa. De que adianta ela mudar roupa? De que adianta ela mudar o jeito de se comportar? Se todo mundo vai continuar tratando ela como se ela fosse uma qualquer. Que não merecesse a atenção das pessoas, né? Então, eu acho que está sendo uma temporada de tirar de máscaras. Eu acho. Porque mostra como que aquela sociedade é hipócrita. Como que eles são falsos e vivem ali uma regra que ninguém segue de verdade. Um protocolo que ninguém acredita de verdade. A própria rainha. Com esse negócio do diamante, né? Ela questionando tudo. E a Lady Danbury trazendo ela para perto da Francesca. Cara, mas eu jurava que aquilo que você falou ia ser real. O quê? Porque no início do episódio a rainha está vendo as joias, né? Ela está recebendo joias da auto-sucedida. Ah, a parada da esmeralda, né? E aí ela não fala mais diamante. É, ela fala pedra. Ela fala uma pedra preciosa. É. Uma outra coisa. É. Só que aí ela encontra a Francesca e vai ser diamante. É brilhante que ela fala. É brilhante. É brilhante. Mas eu estava querendo muito que ela falasse outra pedra, sabe? Mas você, Pan da Mendes, que é fã de Francesca Bridgerton. Pessoalmente falando. Gosto muito. O único fã. Fã número um de Francesca. O que você achou dela nesse episódio? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que não foi um episódio sobre ela, né? Ela passou por ali. E é importante o quanto o jeito dela lidar em sociedade chama a atenção de uma forma diferenciada da Violet. Porque a Violet está muito insegura sobre como ela deve se portar na sociedade como mãe de debutante. Não, e assim, a Francesca é diferente porque ela quer sair de casa. Ah. Então ela quer encontrar um homem ok pra ela sair de casa. Ela não faz questão de sair apaixonada. Tanto que a Violet fala. Eu aposto que se ela encontrar alguém mediano, já está o suficiente pra ela. E sim. E ela fica do tipo... A Violet tem a psicopatia do casar por amor, né, cara? Então ela fica do tipo... Poxa, eu não queria que fosse assim, couro. É. Mas a Francesca só quer sair de casa. Então, aí a Lady Danbury recebe uma carta em casa. Sim. Depois do baile. Que é a do Mr. Anderson, que já apareceu aí no... Quem é o Mr. Anderson? É o cara que já apareceu nos conteúdos aí de divulgação. Eu não sei se ele é filho da Danbury ou se ele é viúvo da filha da Danbury. Mas é alguma coisa relacionada à Danbury. Gente. É, pão que tiver um pão pra Dona Violet. Não, gente. Sim, gente. Tu vai ser o quê? Defensor de Edmo agora. Ah, ela é viúva, tem que ficar viúva pra sempre. Não, não pra sempre. Ela pode conhecer um cavaleiro com um sorriso bonito. É verdade. Ela pode. Ela tem esse direito de tirar ali o cansaço que é cuidar de oito filhos sozinha. Kate e Anthony não apareceram nesse episódio porque estão aproveitando a vida. Tá bom. E deixaram. Aí fica a resposta. Eu recebi muita pergunta nesses últimos tempos do porquê que a Violet apresentou a Francesca pra rainha e não a Kate, já que a Kate é a nova viscondessa. Ela que deveria apresentar. Ela é a nova chefe da família. E aí tá a resposta. O Kate e Anthony estavam em Lua de Mel. Eles voltaram naquele dia do primeiro baile da rainha, da apresentação. Então a Violet que tava preparando a Francesca, ela que apresentou pra rainha. E aí no momento que a Violet ia passar pra ela o bastão de viscondessa, a Kate falou Eu quero ficar transando. A gente pode conversar daqui a sei lá quanto tempo? É. E aí a Violet seguiu como chefe da família, como viscondessa. Então fica aí a resposta. Kate quer fazer filho, gente. Deixa ela em paz, transando com ela. Em algum momento aquela casa vai ser só da Kate, mas não dessa temporada. A Violet sai da casa, Bridget, né? Porque a viscondessa e o viscondem que tem que morar ali. Nossa, a rainha chata, né? A Kate é muito engraçada, né? Sabia que na Índia as mães ficam? Ela é doida pra ficar sem trabalhar, né? Ela quer trabalhar. Ah, eu não acho que a questão seja essa só, não. Acho que ela só tá curtindo a vida mesmo. É isso, nunca curtiu. O que a gente viu na segunda temporada é que a Kate e o Anthony, eles eram muito sobrecarregados. Nossa, trabalha e trabalha, né? E aí o Anthony chega falando assim, caramba, Belente, tu trabalhou bemzão, hein? Aí a Kate chega e fala assim, caramba, tava tão bom curtir. Eu já fiz por tanto tempo esse negócio de ficar administrando. Que tal mais um períodinho de férias? Já que a tua mãe quer trabalhar, o Belente tá trabalhando bem. Sim. A gente fica só curtindo mais um pouquinho. A gente vai bater perna por aí. Curti a vida só um bocadinho. Teve Colin na cama com duas damas. Isso eu achei desnecessário. Achei pesado. Sabe por quê? A gente não precisa ver. Não, é porque assim, o que mais me encanta no personagem do Colin, já que eu li o livro, o que mais me encanta é que ele tem esse ar sedutor, mas ele intimamente não é. Ele é um intelectual, ele é uma pessoa que observa a vida de uma forma diferenciada. Ele é um escritor. Mas ele virou um libertino depois dessa viagem. Mas eu acho que não combina com ele. Não combina nada com ele. Ele é todo cagado do libertino. Tipo, ah, quer mostrar que o cara tá bonito? Já mostrou no primeiro episódio. Eu concordo com o Lady Soldado. Essa personalidade nova do Colin não combina com ele. Não combina com ele. Zero combina. Mas tivemos a cena em que Penélope vai na casa deles pra ele treinar junto com ela. E aí ela acaba entrando no escritório e encontra o fatídico diário de Colin. Mas eu pensei que ela ia ler mais, sabia? Eu pensei que ela ia ter uma líquida passagem do tempo. No livro, ela leu uma página e meia. Ela leu adequadamente... Ela não leu nem três linhas ali. Ela leu uma página e meia. Ana Mendes, no meu imaginário, funcionou uma página e meia ali. Mas no livro, e aqui eu vou ser advogada da regra, ele descreve a areia da Grécia. Mas ele foi pra Grécia na primeira pra segunda. Mas ele poderia descrever a areia da Espanha? Não tem problema da Itália? Tantas areias pelo mundo? Tinha que descrever as sardas no rosto de uma sirigata qualquer? O espaço entre clavícula e os pósforos? Ah, achei sem vergonhice. Eu achei disso. Isso eu achei sem vergonhice. Porque pode até ser bonito o que ele fala, né? Como ele se expressa. É poético, sim. Mas quem se importa? Eu queria areia. Mas aí a gente não sabe como essa leitura toca Penélope. Toca de um jeito talvez até mais excitante do que no livro, né? Porque no livro era areia, de fato. Mas tem a cena em que ele entra, ele se corta. No livro ele se corta com papel. Na série ele se corta com vidro. Mas teve a cena do corte. Só isso importa. É isso. Penélope faz o curativo. Check. Tudo certo, como no livro. Estamos aqui com a gente. E no baile pergunta se tá tudo bem e ele fala, graças a você. Graças a você. É uma coisa. Ai, gente, muito bonitinhos. Muito bonitinhos eles. E aí eles brincam, se divertem, riem, até que Penélope tem o seu segredo revelado pra alta sociedade. E aí o que acontece, gente? Pofoca. O Colin vai pra casa dela. Fanda Mendes. Você que leu comigo a cena do beijo. Bozinha, cara. Do poderia e por favor. Por favor. Por favor. Cara, é impressionante o conto. As frases são as mesmas. As frases são as mesmas. Eu chorei aí. E sabe o que é legal? Porque a gente não vê os pensamentos. E isso é muito interessante pra quem tá vendo a série e nunca leu os livros. Sim. O olhar do Colin pra ela, enquanto ela tá pedindo. E aí ele fica meio que renegando. Fala, pode ser o meu último momento da vida. Eu posso morrer amanhã. E ele fala, não, você não vai morrer. Essas frases são iguais. São iguais. Mas enquanto ele tá em silêncio, olhando pra ela. A gente sabe as pensamentos. E aí o olhar dele começa assim. Aí vai... O rosto dele vai mudando. Ele vai vendo o sentido. E aí a gente começa a lembrar das frases do livro. Ele tá prestando atenção nos olhos dela. De como a luz bate diferente nos olhos dela. Sim. E como a boca dela se move. Sim. E como os lábios dela brilham. E passa pela cabeça dele naquele momento... Como não beijar uma boquinha que faz um... De que ele nunca pensou antes em beijar ela. Sim. E olhando aquela boca perfeita de se beijar... Como a pincinha vem aqui. É. Porque ele não pensou antes nisso. Sim. E aí quando eles se beijam, que foi um pouco diferente, né? Foi menor. Eles ficaram muito tempo se beijando no livro. No livro ele se beija pra sempre. Ele passa a mão na bunda dela. Não. Não. No traseiro. No traseiro dela. Ele desce pelas costas, pega o traseiro, fica olhando pro peito dela. Ele fica maluco do peito dela. Ele puxa ela pra perto pra sentir os seios dela quanto o corpo dele. Exato. Ele tem todo um requebrado ali. Ali foi só uma beijoqueira mesmo. É. E ali ela beijou de volta no livro. Ela não beija de volta. De primeira. É. De primeira ela não beija. Ela lê muito Jenny Austin, né, gente? Vamos lembrar disso aqui. Ela tá pronta. Ela tá pronta. Mas aí ela... Mas foi um beijo bonito. O final foi exatamente igual. Ela... Obrigada. E saiu. E ele ficou... Não, não foi igual. Não, mas o tipo... Quem sai é ele. Hã? Quem vai embora bolado é ele. Não, mas eu tô dizendo que ela... Acaba o beijo igual é no livro. Sim, é igual. Ela só se afasta dele e fala tipo... Obrigada. E ele fica do tipo... Como assim, obrigada? Aí ele se sente usado e vai embora. Sim. Só que aí na série é brigada e ela foi embora e ele ficou com o cara de bobo. Cara de tacho. É. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe uma coisa que eu esqueci de comentar no primeiro episódio? A Eloise está lendo Emma. Emma. De Jenny Austin. E aí eu pergunto pra vocês. Existe personagem de Jenny Austin mais parecida com a Eloise do que a Emma? Quem nunca assistiu ao filme de Emma, gente, é com a Anya Taylor-Joy. Esse filme é maravilhoso. O que está disponível, se não me engano, é no Telecine. Olha. Assista esse filme. Ele é maravilhoso. A Emma é maravilhosa. Até essa pegada meio stand-up comedy da Eloise parece. É, isso é engraçada. Inclusive a galera que é muito fã das mocinhas indefesas de Jenny Austin não gostam muito de Emma. Porque a Emma é a Eloise, gente. Ela é desagradável. Ponto. Essa é a função de Emma. Sim. E eu achei muito legal que a Eloise está lendo o livro, a querida Jenny Austin, né gente? É, eu gostei muito também. É muito bom. É uma referência boa. Bom, acho que é isso, né, Pondamentos? É isso, eu disse que era... Agora que temos que ir para o terceiro episódio. Ai, por favor, porque a gente... Eu nem quero conversar mais com vocês. Eu sempre... Eu sou bem sincera. Aqui para falar com você, cheio de coisa na cabeça, mas dá dois minutos e a gente fala e já deu, né? Já não quero mais falar. Não, mas assim, eu sou bem desagradável em Maratoxinha. Eu quero falar com vocês. Se a gente estivesse aqui num baile de Bridgerton, seríamos basicamente a pessoa que chega e já vai embora rapidinho. Exato. Só faz a presença. Mas já, já comi. Ai, sabe o que eu esqueci de falar? Até bati no microfone. Sabe o que eu esqueci de falar? Das irmãs da Penélope. Gente, a trama das irmãs da Penélope e da mãe da Penélope está muito engraçada. A mãe da Penélope quer que as irmãs dela tenham filhos. As filhas dela. O que eu falei? As irmãs da Penélope. Mas você falou a mãe da Penélope quer que as irmãs dela... Da Penélope. Ah, bichão transam. Ah, bichão não sabe transar. Não sabe. Ninguém sabe. Nem os maridos sabem. Mas no final... É, tipo, é um pão. É. Daqui a pouco vem um... Daqui a pouco vem um federinho. Federinho. Um federinho. Um federinho. Gente, mas assim, eu tô amando. Eu também. Eu estou amando! Quero gritar para a Netflix e para todos os envolvidos. Jess. Essa série é sua para sempre agora. Tu acabou de conseguir um contrato vitalício para oito Bridges. Isso. É sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas... Eu e Siqueira têm um codinome. Xonda. Xonda. Isso é a Xonda escondida. Por isso que eu reclamo de Grey's Anatomy. É meu disfarce. É isso. É para não pegar... Comenta aí o que você está achando. Estamos na metade da primeira parte já. E eu já quero ir para o terceiro episódio. Vamos para o terceiro episódio. Daqui a pouco teremos conteúdo aqui. Não esqueça de marcar a gente no Instagram. Tira nosso print. Pega o momento que eu estou sorrindo. Você sempre olha um pouco. Sorri para eles ajudarem. Para ajudar. Vocês sempre ficam felizes. Vocês sempre ficam felizes no print. Aí printa o panda rindo. E eu com uma cara sempre meio torta assim. Então, por gentileza. Tenta pegar um... É porque eu falo para caraca também. Estou sempre com careta. A cara torta como? Esse é o print, gente. Não! Pega um print meu. Feliz, contente, cor aberto. Você sempre pega o meu olho fechado, cor aberto. E marca lá no Instagram. Arroba Crisepanda. Ou no Twitter. Ou em qualquer outro lugar que você queira marcar. Mas conta para a gente que você está assistindo a Maratoxinha. Diz para a gente se você está gostando da Maratoxinha. Provavelmente estão saindo conteúdos sobre os episódios no Instagram e no TikTok também. Vai lá conferir para prestigiar o nosso trabalho. É claro que esse vídeo aqui também precisa do seu like. Deixe o comentário aqui porque a gente grava com antecedência. Sim. Mas a gente lê todos os comentários em quantos vídeos estão rolando. Então, para a gente é muito importante o comentário de vocês aqui também. Sim. Beijo. E até daqui a pouco. Tchau. Tchau.